Põe-se a mão do couro, mano da mão Essa é o fim Sabe tudo Vamos lá É Deus que é bom, é céu Que tem que virar Sauda família Sauderense A nossa luta fala O couro vai comer Vamos nessa Sauderido Dança academia A insecure Agora esta vale Frugemora na defesa Essa luta uma saque Sabe A terceira Aqui no céu Tá bom, rage E que dá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom V single Combine Quem? Carvalho na C. Vem! Vamos lá! É o somalange, patoqueiro, que irá no morro do salteiro. Se não acredita, vem o meu seu ocasião, o foro vai poder. É o somalange, patoqueiro, que irá no morro do salteiro. Se não acreditar, pego meu salão pra ver, o coro vai cor A doberê, vou chutar a checa, do coro de ex, me dê licença Vou botar no ar, que eu vou deixar cor, pois eu te lembro já que eu O rei da noite é sol, o corpo, o corpo é triste, mas Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Na checa do que o coro do seu, eu me lembro, eu me lembro Ver as calçadas, com esses lábuns, a maru Eu me lembro da sua alma, eu me lembro, eu me lembro Vendo o fogo, eu me lembro, eu me lembro Vida só que eu me lembro, pra lá tudo vai chegar, vem pra chance Vida só que eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Quanto eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Fala do peixe aqui lá, quem vai estar dançando Bota a mão do cano lá, o seu batadinho Eu vou pra cantar dia a dia, vai lá Levem a filosofia, os passos da pele E deixa o dançar, eu vou Eu vou te ensinar, eu vou Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Eu vou te ensinar, quem me protege, não dorme Cansando é forte, é quem me guiar Na luta de cada baiana, pro ventajero da paz É o que eu vou te ensinar E aí 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 Amém. 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 Amém.